Parabenizar a Fundação Terceu Abramo, que aniversaria, está aniversariando, completando os seus 20 anos, mas não só por isso, mas pela contribuição que ela tem dado na formulação, inclusive de muitos documentos, de muitas revistas que chegam para a militância, de gente do PT, do movimento social, do movimento sindical em todo o país, e penso que se o PT é forte, se o movimento social tem liderança forte, é porque também nós conseguimos ter uma fundação forte, bem estruturada, bem organizada, com muita capacidade de população, e quero torcer, quero parabenizar, e quero pedir que a Fundação Terceu Abramo continue formalizando, debatendo, inclusive alguns temas que para mim ainda são desafios, como a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma política, a reforma tributária, que são reformas que nós encontramos muita dificuldade para fazer no Congresso Nacional, porque todas elas passam pelo Congresso Nacional, e que até agora nós encontramos dificuldades. Então a Fundação Terceu Abramo está de parabéns, inclusive por estar descendo para as regiões, e possibilitando a participação direta dos militantes do partido, dos trabalhadores e dos movimentos sociais.